Casa cheia no segundo dia de oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMIG na Câmara Municipal de Uberlândia. Para além das quedas e suspensões do fornecimento de eletricidade, as perdas por causa da falta de energia eram pauta da audiência. Meu loteamento, por exemplo, tem 30 anos, basicamente 30 anos de existência. As pessoas que moram nesses locais não tem como prosperar, não tem como comprar um equipamento, uma máquina de lavar, uma geladeira. Por quê? Porque não tem uma energia de boa qualidade. Entendeu, pessoal? Então é sério isso. E eu acho que depois desses anos todos, esse é o momento de mudar essa situação. Ao fim do trabalho desta quarta-feira, mais de 20 pessoas foram ouvidas, entre moradores de Uberlândia, representantes de empresas locais e autoridades públicas. O deputado federal Elton Prado criticou a atuação da Agência Nacional da Energia Elétrica. Ele disse que a ANEEL estaria sendo conivente com a atuação problemática da CEMIG. Quem é responsável de fiscalizar é a ANEEL. Por isso que a CEMIG fica tranquila. Por quê? Todas as denúncias que aparecem na CPI, comprovação de irregularidade, mau uso dos recursos, improbidade administrativa, infelizmente a falta de equipes, a terceirização, comprovado, tudo comprovado. O que acontece? A ANEEL dá um certo jeito de anular tudo e proteger a CEMIG. Esse que é o grande problema. Nós apresentamos de forma oficial para a ANEEL todas as denúncias da CPI da Assembleia Legislativa. Já teve CPI na Câmara Federal. E o que a ANEEL fez? Simplesmente ignorou. O deputado estadual Elismar Prado apontou problemas na gestão da companhia. Afirmou que ela não respeita nem mesmo os próprios ciclos de investimentos. Eles têm que cumprir o que já está previsto em lei. E depois vamos entrar num novo ciclo de investimentos, que vai do ano de 2023 a 2027. Se eles não cumpriram nem o ciclo anterior, como vai ficar o novo? As datas. Quais as previsões de contratação do aumento dessas equipes de manutenção? De instalação de novos transformadores, de novas subestações. Então está tudo em atraso. Baseado nas declarações dos deputados, um pedido de convocação do governador Romeu Zema, e do presidente da CEMIG, Reinaldo Passanese Filho, foi entregue à presidência da CPI. Estou convocando, sim, o governador Romeu Zema e o presidente da CEMIG. Eles, sim, que têm que vir cá para dar explicação para nós. Porque estamos cansados de ouvir o consumidor sofrendo. A partir de agora, depois dos depoimentos feitos, durante esses dois dias, a comissão parlamentar de inquérito, tudo isso que foi colhido aqui, essas informações, os problemas apontados, tudo isso vai ser confrontado com as respostas que a CEMIG tem que dar à CPI. São 70 pontos levantados pela comissão, cujo prazo de resposta é o dia 26 de fevereiro. A partir daí, a comissão já começa a confrontar os depoimentos com os dados científicos, as respostas da CEMIG, para que a gente possa começar a preparar o nosso relatório. Se necessário for, nós temos 120 dias, a partir da instalação, se for necessário, a gente pode prorrogar. Porque a gente ainda tem que fazer esses estudos, e pedimos o Ministério Público ajuda justamente para isso, para que a gente possa avançar. E tanto ajudar nas ações que estão na Justiça, quanto todas que estão sendo feitas em Minas Gerais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.